Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando o capítulo. Não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram. Foi despedido do trabalho, terminou uma relação, deixou a casa dos pais, partiu para viver em outro lugar longe da família. Aquela sua amizade tão longa e duradoura que você achava que seria para a vida toda, desapareceu sem explicações? Você pode passar muito tempo se perguntando por que isso aconteceu. Pode dizer para si mesmo que não dará mais um passo, enquanto não entender as razões que levaram certas coisas, tão importantes e sólidas em sua vida, serem subitamente transformadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos. Seus pais, seu marido, a sua esposa, seus amigos, todos que estão ao seu redor. Todos eles estão encerrando o capítulo, virando a folha, seguindo adiante. E todos sofrerão ao ver que você está parado. Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado. Nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco. Uma coisa é certa, o que passou não voltará. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação com quem já foi embora e não tem a menor intenção de voltar. As coisas passam e o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora. Por isso é tão importante, por mais doloroso que seja, destruir recordações, dar coisas, doar os livros que você nem lê mais. Tudo neste mundo visível é uma manifestação do mundo invisível, do que está acontecendo em nosso coração. E o desfazer-se de certas lembranças significa também abrir espaço para que outras tomem o seu lugar. deixar ir embora, soltar. Ninguém está jogando nesta vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Não espere que devolvam algo. Não espere que reconheçam o seu esforço. Que descubram o seu gênio. Que entendam o seu amor. Pare de ligar a sua televisão emocional e assistir sempre o mesmo programa que mostra como você sofreu com determinada perda. Isso estará apenas envenenando você e nada mais. Eu creio que não há nada mais perigoso que rompimentos amorosos que não são aceitos. Decisões que sempre são adiadas em nome do momento ideal. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga a si mesmo que o que passou jamais voltará. Lembre-se de que houve uma época que você poderia viver sem aquilo, sem aquela pessoa. Nada é insubstituível. Encerrando ciclos. Não por causa de orgulho, por causa de incapacidade ou por soberba. Mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. Feche a porta. Mude o disco. Limpe a casa. Sacuda a poeira. Deixe de ser quem era. E se transforme em quem é. Graças e paz. E se transforme em quem é a vida. 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 A CIDADE NO BRASIL